Música Na sessão de terça-feira, vereadores aprovaram a formação de uma comissão especial de estudos para questionar a apreensão pela Gru Airport de alimentos vendidos por ambulantes na área do aeroporto. A comissão foi solicitada por meio de requerimento dos vereadores Marcelo Seminaldo do PT, Wesley Casaforte e Eduardo Carneiro, ambos do PSB. O assunto que vai ser abordado é a questão da Gru Airport estar proibindo que as pessoas que vendem alimento de forma regular adentrem no aeroporto para fazer a entrega delivery da comida que os funcionários que trabalham no aeroporto pedem. Porque chegou para nós através de um vídeo que eu compartilhei nas minhas redes sociais que a Gru está aprendendo essa mercadoria que as pessoas pedem para se alimentar. Então começou aí, mas depois disso já chegaram várias informações aqui para a gente de problemas que acontecem dentro do aeroporto, que é da nossa cidade, tem questão, por exemplo, da apreensão. A Gru, em tese, não tem poder para poder fazer isso. Essa seria uma competência da Secretaria de Desenvolvimento Urbano da nossa cidade. As denúncias de ações inadequadas da Gru Airport não param por aí. Em 31 de outubro, o vereador Romildo Santos levou à Comissão de Desenvolvimento Urbano e Econômico Ambulantes, que também tiveram mercadorias apreendidas pela concessionária do aeroporto. O fato em questão que é a apreensão da Miami Tax, lá de um delivery, onde todo mundo ficou indignado, onde pegam mercadorias, pegam alguns carrinhos, pegam alguns pertences das pessoas. Na primeira apreensão, eles fizeram um documento de atuação. Da segunda para frente, não. Então, está errado, né? A função de fiscalizar, de apreensão, é da Prefeitura Municipal de Guarujos, é da SDU, que é de desenvolvimento urbano, e não de segurança do aeroporto internacional. O secretário da Comissão de Desenvolvimento Urbano se pronunciou durante a sessão. Não é o fato deles estarem errados que a Gru Airport pode fazer justiça com as próprias mãos. Então, eu penso que a questão ficou bem clara, que a Secretaria de Desenvolvimento Urbano precisa tomar uma atitude, mas uma atitude proativa, para fazer valer o seu direito de polícia, a sua obrigação de polícia no Aeroporto Internacional de Cumbica, não só para o comércio ambulante, que porventura esteja irregular, como também aos comerciantes ali que estejam, as empresas que estejam estabelecidas e não estão contribuindo para os cofres municipais. Os parlamentares também vão apurar a regularidade de atividades dentro do aeroporto. Eu fiquei sabendo por um empresário que possui um comércio dentro do aeroporto, que a Gru não possui lá o laudo do bombeiro, o que faz com que todos os comércios existentes dentro do aeroporto não tenham licença de funcionamento. Então, ela coíbe, por um lado, o que ela entende que é irregular, mas faz uso e permite que todas as lojas que estão dentro do aeroporto fiquem sem licença de funcionamento. Então, a gente tem que ver o que é isso, porque se está dentro da cidade de Guarulhos e tem um comércio, não importa se esteja no aeroporto, precisa dar licença, assim como qualquer comerciante da nossa cidade precisa ter. A comissão de estudo sobre a Gru Airport será composta por 11 vereadores. Vamos conversar com os membros da comissão e, dependendo de como for, a gente postergar, talvez, o início para iniciar no ano que vem, para a gente poder ter mais tempo. E aí